Música Vai pra onde com tanta pressa, princesa? Eu já tô bem perto do hotel, vou voltar andando. Como quiser. Bom descanso. Obrigado. Até amanhã. Oi amor, que bom que você chegou. Ainda bem que não se atrasou. Que bom, que bom, que bom, que bom. Me desculpa. Mas por quê? Que vergonha. Você é o cara do aeroporto que eu esbarrei outro dia, não é? Sou o próprio. Ai, não posso acreditar. Me perdoa, por favor. Por favor, me desculpa. Não, mas por quê? Primeiro você caiu em cima de mim no aeroporto, agora me dá um beijo. Que maravilha, eu adorei a recepção. Não, acontece que uns caras estavam me seguindo. Eu não sei se você viu, eu achei que ia ser assaltado. E a primeira coisa que eu pensei foi fingir que você era meu namorado, pra despistar eles. Ah, agora sou namorado? Muito bom, gostei. A gente tá indo muito bem. Não, peraí. Eu fiz isso pra que eles achassem que eu não tava sozinha e aí... Tá bom. Ah, gostei. Me desculpa. E muito obrigada. Olha, foi um verdadeiro prazer. Foi um verdadeiro prazer. Me desculpa mesmo. Ah, peraí, peraí. Oi? Espera, espera, espera aí. É, foi muito bonito o lance do beijo e tudo mais, mas devolve minha carteira. Como? É isso mesmo. Vai, devolve minha carteira. Com certeza tava me seguindo no aeroporto, depois essa história, tudo isso... Peraí, espera um pouquinho. Eu não tava te seguindo, não peguei nenhuma carteira. Como assim? O que você tá falando? Ah, incrível. Boa tática, boa tática. Aeroporto, beijo, história incrível e rouba minha carteira. Por favor. Mas você tá mal, hein? Vem cá, vem cá. Escuta aqui, me solta. Devolve a minha carteira, senão não vai sair daqui. Me solta. Olha só, se não devolver a minha carteira, eu vou chamar a polícia agora mesmo. Pode chamar, mas chama agora. Chama a polícia nesse momento pra ver se realmente eu roubei a sua carteira. Quem é você? De onde você veio? Peraí, você vem me seguindo desde o aeroporto, eu tenho certeza disso. Eu não tô te seguindo, que malhaçada. Olha pra minha cara, você acha que eu tenho cara de ladra? Desculpa, eu não sou nenhuma ladra. Não, você não tem cara de ladra, mas você é. E é bonita. Polícia! Muito bonita. Ah, sim, entendi. Você vai chamar a polícia. Polícia! Sr. Jerônimo, muito bonito. Sr. Jerônimo, desculpe. Esqueceu a carteira. Boa noite. Obrigado. Bom descanso. Sua carteira. Viu só? Me perdoa. Perdão. Perdão. Você não sabe como me sinto pela situação que eu fiz você passar. Como é que eu faço pra consertar isso? Olha aqui primeiro. Se afasta. Mantenha a distância. E desapareça. Não quero olhar mais pra sua cara. Eu não sou nenhuma ladra. Mas é claro que você é. Como? Acabou de me roubar um beijo, não é? Outro. Vai, me dá outro beijo.